Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Matemática para o quinto ano. Bem, o que nós iremos ver hoje? Hoje nós vamos ver um pouco sobre múltiplos e divisores de um número natural e os números primos. Primeiro a gente precisa compreender um pouco o que são números múltiplos, né? O que são múltiplos e divisores de um número natural? Os múltiplos e divisores são números que resultam da multiplicação por um número natural e que dividem um número deixando o resto zero respectivamente. Ou seja, ele é a multiplicação de um número e depois a divisão, sendo que o seu resto tem que ser zero, tanto do múltiplo quanto do divisor. O que são múltiplos? Os números múltiplos são números que estão na mesma tabuada, como por exemplo, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12. Múltiplos de 14, 0, 14, 28, 42, 56. Como um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho dois sacos com três bolinhas cada uma. Cada saco tem três bolinhas. Tenho, então, seis bolinhas. Então, quer dizer que o número 6 é múltiplo do número 2 e do número 3, porque a multiplicação de 2 vezes 3 resulta no número 6, que é a quantidade de bolinhas que eu tenho na multiplicação dos dois sacos. Outro exemplo. Eu tenho cinco sacos. Cada saco eu tenho três bolinhas. No caso aqui, as 15 bolinhas, que é o resultado, quer dizer que o número 15 é múltiplo do número 3 e do número 5, porque 5 vezes 3, 15, que é o resultado da quantidade de bolinhas que eu vou ter na multiplicação de todos os sacos. Uma curiosidade sobre os números múltiplos. Todo número natural vai ser múltiplo de si mesmo. Ou seja, o 2 é múltiplo de 2, o 4 é múltiplo de si mesmo, do 4, e assim sucessivamente. Todo número natural também é múltiplo de 1. Todo número vai ser múltiplo do número 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, todo número natural vai ser múltiplo do número 1. E todo número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos. Ou seja, são vários múltiplos de um número só. Todos os números naturais que não for 0, diferente de 0, ele vai ter infinitos múltiplos. A gente não pode aqui dizer a quantidade de múltiplos que cada um, cada número tem. São diversos múltiplos, até porque nós temos diversos números existentes. Um exemplo. Os números 0, 2, 6, 22 e 18, todos eles são múltiplos de 2. Por que cada um deles é múltiplo de 2? Por quê? 2 vezes 0, 0. Então, 0, que é o resultado, é múltiplo de 2. 2 vezes 1, 2. Mais uma vez aqui, o 2 é múltiplo de 2. Porque, como eu já disse, o próprio número vai ser múltiplo dele mesmo. 2 vezes 3, 6. Então, aqui o 6 é múltiplo de 2 também. 2 vezes 11, 22. Então, 22 vai ser múltiplo de 2 também. Porque 2 vezes 11, 22. 2 vezes 90, 180. Então, 180 também vai ser múltiplo de 2. Por quê? Porque qualquer número que for multiplicado por 2 e der aquele resultado, quer dizer que aquele número é múltiplo de 2. Como nesse exemplo aqui que a gente está vendo. Além dos múltiplos, nós também temos os chamados mínimo múltiplo comum. O que vem a ser mínimo múltiplo comum? Vamos ver aqui, tirando o múltiplo de 2 e o múltiplo de 3. Eu tenho aqui os números de 0 a 22. Tanto no múltiplo de 2 quanto no múltiplo de 3. Eu tenho aqui 2 vezes 0, eu tenho 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. E 2 vezes 11, 22. O último número é o número 22. E eu tenho entre eles múltiplos comuns. Ou seja, o 0, que é tanto o múltiplo comum de 2 quanto o múltiplo comum de 3. O que é múltiplo comum? É aquele que vai ser comum a qualquer número. Ou seja, se eu colocar assim, quais são os números que são múltiplos comuns entre 2 e 3. Então, todo o número que aparecer e que for múltiplo, ou seja, que for resultado da multiplicação, tanto da multiplicação do número 2 ou número 3, quer dizer que eu tenho múltiplos comuns. Como no exemplo aqui, eu tenho o 0, que é o múltiplo comum entre 2 e 3. Eu tenho aqui também o 6, que é o múltiplo comum entre 2 e 3. Eu tenho também o 12, que é o múltiplo comum entre 2 e 3. E o 18. Então, de 0 a 22, eu tenho esses números aqui. Que são os números 0, 6, 12 e 18. Então, o que é que nós podemos observar nesses números destacados? É que todos esses números que estão em vermelho, eles vão ser múltiplos comuns do 2 e do 3. E também que os números 6, 0, 6, 12 e 18 são múltiplos comuns aos números 2 e 3. Isso, lembrando que é do número 0 ao 22. Então, entre o 0 e o 22, eu tenho esses números múltiplos comuns entre eles. E o menor número dos múltiplos comuns, ou seja, diferente de 0. Toda vez que eu for descobrir qual é o menor número múltiplo comum. Então, eu tenho que saber que esse menor número múltiplo comum é aquele número que multiplicando, o resultado der igual, tanto por 2 como por 3, for diferente de 0. Porque a gente tem o 0, que é o menor. Só que quando eu vou descobrir o menor múltiplo comum, eu anulo o 0. Então, o menor múltiplo comum, diferente de 0, entre 2 e 3, no caso aqui, é o 6. Porque eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho aqui uma multiplicação que é comum entre eles. E o resultado, esse múltiplo que é comum entre eles, no caso, é o número 6. Ou seja, como é que eu represento esse mínimo múltiplo comum? Eu boto m.m.c, que é a representação do mínimo múltiplo comum, entre parênteses 2 e 3, porque eu estou dizendo que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, e eu coloco o resultado, que é 6, porque é o menor número que é múltiplo comum entre eles dois, o 6, diferente de 0. Bem, agora nós vamos ver um pouco sobre o que são os divisores. Nós já vimos aqui o que são os números múltiplos. Agora nós vamos ver o que são esses números divisores de um número natural. Nós dizemos que o número divisor é divisor de outro número quando a divisão dela for exata, ou seja, quando restar, não restar nada, quando restar apenas 0. Os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20, pois dividindo 20 por qualquer um desses números, o resto é 0. Ou seja, se eu pego 20, eu tenho 20 laranjas. E eu vou dar essas 20 laranjas para uma pessoa, o que é que acontece? O que é que vai sobrar na minha mão? Se eu entregar para a Ana, um exemplo, a Ana está aqui do meu lado e eu entrego para a Ana as 20 laranjas. Vai sobrar o que do meu lado? Nada. Então, se o resto for 0, eu tenho aí, no caso, o número divisor de um número natural. Então, todos esses números aqui, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, são divisores de 20, porque o resto deles é 0. Um exemplo aqui de alguns números que também são números divisores de números naturais. Eu tenho 7, que pode ser divisor de 7 também, dele mesmo, divisor de 1. Tenho 7, divido para 1, vou entregar o 7 para 1, eu tenho o quê? Resto 0. Então, toda vez que eu tiver esse resto 0, eu tenho aqui um divisor de um número natural. Sim, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o que é um número primo. Nós vimos o que é um multiplicador, nós vimos agora o que é um divisor, e agora nós vamos ver um pouco sobre o que é um número primo. O número primo é quando possui apenas dois divisores distintos, ele mesmo e o número 1. Temos também os números compostos, que é um número é composto quando possui mais de dois divisores distintos. O número 1 não é primo e nem é um número composto, e o número 0 não é nem primo também e nem número composto. Ele vai ser assim, ele pode funcionar tanto como número primo quanto número composto. Os números primos vão ser esses números aqui. O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 69, 97 e por aí sucessivamente. Sempre os números ímpares também, porque eles têm que ser diferentes do 1 e eles também não podem ser 0. Bem, a gente sabe que assim como tem uma infindade de números, a gente também não vai saber quais, não precisamos decorar quais são todos os números primos. A gente precisa apenas ter uma noção do que são números primos. Mas a gente sabe que a gente tem que ter uma noção de quais são os números primos entre o 0 até o 23, que é o 2, do 2 até o 23K, que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Então a gente tem que lembrar, vocês têm que lembrar sempre disso, saber quais são os números primos sempre do 0 ao 23. E como é que nós fizemos uma decomposição de um número em fatores que são os números primos? Todo número natural composto pode ser decomposto num produto de dois ou mais fatores primos. A decomposição é o mesmo que uma fatoração. A gente vai ver agora como fatorar um número primo. A gente já sabe que o número primo é composto por dois números, certo? Não pode ser 0, não pode ser 1 e sempre é por dois números. Agora a gente vai fatorar esses números primos. Bem, agora nós vamos ver um pouco sobre o que é a fatoração de um número primo. Eu tenho aqui um método bem prático de fatorar. A gente vai pegar aqui o número 60, que é o número primo, e vamos fatorar ele. 60, o que eu vou fazer? Eu pego o número, eu sempre coloco essa lista na vertical e vou fatorar, sempre eu escolho um número que seja o divisor dele, um divisor natural. Então eu pego o menor divisor. 60 eu posso dividir por 2 e vou dar o número exato? Sim. Então eu pego 60 dividido por 2, 30. 30 eu posso continuar dividindo pelo mesmo número que eu coloquei em cima? Posso, então 30 dividido por 2, 15. 15, ele é divisor de 2? Não, então eu pego um número que seja menor, só que possa ser divisor de 15. Então um número, por exemplo, de 0 a 10, no caso 2 não pode, então o menor depois de 2 é o número 3. Então eu vou ver, 15 eu posso dividir por 3? Posso, então 15 dividido por 3, 5. 5 eu posso dividir por 3? Não, ele não é um divisor comum, não é um número natural divisor de 3. Então eu vou pegar um número, né, acima do 3, mas que seja o menor número, que seja o divisor de 5. No caso, 5 eu posso dividir por 4? Não. 5 eu posso dividir por 5? Posso. Então 5 dividido por 5, 1, restou 1. E essa é a fatoração de um número, de um número, de um número primo. Então sempre ele vai restar, como eu falei, todo o número primo, ele sempre no final vai restar 1 na fatoração. Então o 60 ele vai ser o resultado, mesma coisa aqui da fatoração, ele vai ser o resultado de 2 vezes 2, que olha aqui, se a gente multiplicar esses mesmos números que aparecem aqui na fatoração, que a gente dividiu os números, a gente vai achar o mesmo resultado. No caso aqui eu tenho 2 vezes 2, dá o quê? 4. 4 vezes 3, dá o quê? 12. E 12 vezes 5, dá o quê? 60. Então toda vez que essa multiplicação chegar ao mesmo resultado também do número que a gente fatorou inicialmente, a gente tem aqui uma fatoração correta. Então essa é uma forma de até comprovar se nós fizemos uma fatoração correta de um número primo. Outro exemplo aqui também da fatoração, vamos fatorar aqui o número 125. Qual é o número mínimo, vai ficar aqui de 0 a 10, que a gente pode fatorar o número 125? No caso aqui é o número 5. Então 125 dividido por 5, eu tenho aqui 25, que por sua vez dividido por 25, 5 dividido por 5, restou 1. Então aqui, quando eu volto aqui e faço a mesma multiplicação, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então eu acho o mesmo resultado do número que a gente fatorou. Mais outro, o número 90. 90 dividido por 2, eu tenho aqui 45. 45, ele é divisor de 2? Não. Então qual é o menor número? Então a gente vai e olha, depois de 2 tem o quê? 3. 45 é divisor de 3? Sim. Então 45 dividido por 3? 15. 15 dividido por 3? 5. 5 é divisor de 3? Não. Então a gente vê o menor número que é divisor de 5, que é 5. 5 dividido por 5, mais uma vez, restou 1. Então sempre vai restar 1 na fatoração. E agora a gente vai confirmar para ver se essa fatoração está correta, através da multiplicação. 2 vezes 3, nós temos aqui 6. 6 vezes 3, nós temos aqui 18. 18 vezes 5, nós temos aqui o resultado, que é 90. Então quando a gente comprova, através da multiplicação, a gente tem um número fatorado corretamente. Bom, agora para a gente compreender um pouquinho daquilo que a gente viu hoje sobre os números multiplicador, divisor e números primos, nós vamos resolver essa atividadezinha de fixação, que é uma atividade, na verdade, que eu vou explicar para vocês, nós vamos resolver juntos. Nessa árvore aqui, a gente tem um exemplo de fatoração. Então a gente tem aqui o número 60. Então vamos fatorar aqui o número 60. Eu tenho aqui o número 60 e o menor número entre 0 e 10, que eu posso dividir, é o número 2. 60 dividido por 2, 30. 30, ele é divisor do 2 também. Então 30 dividido por 2, 15. 15 eu posso dividir por 2? Não, que eu não vou achar o número exato. Então aqui eu vou e pego o número 3. 15 dividido por 3, eu tenho 5. E 5 eu divido por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Então aqui eu tenho o resultado da fatoração de 60. E aqui a gente vê também que o número 2, esses números que estão circulados em vermelho, são números multiplicadores naturais do... O 60 é um número multiplicador natural dos números 2, 3 e 5. Por quê? Porque quando eu pego aqui 2 e multiplico por 2, eu tenho aqui 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, eu tenho aqui 12. 12 vezes 5, eu acho aqui o resultado do número fatorado 60. Então eu quero dizer que esse número 60 fatorado, ele é multiplicador do número 2, do número 3 e do número 5. Mais outro número aqui, que é o número 125, para fatorar. Eu tenho aqui, no caso, 125 dividido por 5, que vai dar 25, que dividido por 5 vai dar 5, que dividido por 5 resta 1. Então eu tenho aqui na multiplicação que 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá igual a 125. A mesma coisa, o resultado do meu número fatorado. Então eu tenho aqui que 5, ele é um número multiplicador do 125, como também ele é divisor do número 125. Bem, o que é que nós vimos aqui? Nós vimos os números múltiplos, os divisores de um número, que estão relacionados entre si. Por quê? A multiplicação de um número natural, ele também é resultado da mesma divisão desse número. Assim como eu tenho que o número primo, ele vai ser, ele pode ser dividido, ele pode ser divisor daquele número com um multiplicador também. Bem, quando a gente viu a fatoração, nós vimos a fatoração de alguns números, como por exemplo o número 60, a gente viu que o número 2, ele tanto, o 60, tanto é um número multiplicador do número 2, quanto o 2 é um número divisor do número 60. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula.